O projeto São João nos bairros continua e dessa vez foi no bairro Teixeirinha, uma festa promovida pelo vereador Ailton Cruz em parceria com a Prefeitura de Teixeira de Freitas, uma festa que levou muita alegria e descontração para os moradores e visitantes. É o momento de resgatar essas festas, quero agradecer ao prefeito por estar patrocinando e o vereador Ailton Cruz através do gabinete com apoio cultural nessa grande festa, uma festa de entretenimento e alegria para a população. É o povo vindo para a rua para se divertir e comemorar o São João, festa junina, que é o símbolo do Nordeste. Eu estou meio enferrujado, mas acho que dá para encarar um pouco o forró aí e cair na dança também. Sou morador do Teixeirinha há 40 anos e está de parabéns o vereador Ailton Cruz e junto com o prefeito municipal de Teixeira de Freitas. Gostei, a festa está muito boa, todo mundo está gostando, porque tem muitos anos que tem uma festa dessa no bairro de Teixeirinha e nós só temos a agradecer. Fiquei sabendo o que ia ter nessa festa com o Ailton Cruz e eu parabenizo ele, a Prefeitura, Marcelo Bellitardo, por ter resgatado as origens da gente, de estar assim no bairro, festa no bairro é muito bom. Eu quero parabenizar meu colega vereador Ailton Cruz, sempre tem se mostrado sensível com as causas do Teixeirinha, Jardim Europa, Colina Verde, da Baixada do Teixeirinha. A gente tem visto a luta dele lá na Câmara de Vereadores e mais uma vez ele vai adentrar na área da cultura, mostrando que ele quer movimentar a comunidade, trazer o espaço cultural para o povo do Teixeirinha, fazendo uma festa maravilhosa, prestigiando os artistas locais. Então eu quero aqui parabenizar meu colega vereador, que sempre tem lutado por essa região, parabenizar nosso prefeito Doutor Marcelo, que não tem medida de esforço também, de ajudar os vereadores do município de Teixeira de Freitas. Muita gente aproveitou a festa para ganhar um dinheiro extra e levar o sustento para a sua família. É uma oportunidade para os moradores do bairro, os bairros vizinhos e o pessoal ganhar um dinheiro extra e uma festa maravilhosa para animar o pessoal que está precisando. Muito bom. A Iusso Cruz, nota 10.